A CIDADE NO BRASIL Hoje é sábado minha gente, estamos na Feira Livre no município de São José da Tapera E continua o trabalho de triagem, o trabalho de monitoramento aqui no município As pessoas seguindo essa determinação aí da Secretaria de Saúde E as meninas continuam aqui orientando o povo, né menina? Tudo bem e você? Bom dia Bom dia Seu nome é? Marcele E aí Marcele, o pessoal acata o trabalho que vocês estão oferecendo? Sim, exatamente, todos graças a Deus estão com uso de máscaras e também fazendo algo nas mãos E a gente está aqui sempre orientando, né? Todos ao entrar, usar máscara, uso de máscara que é essencial, né? Os cuidados de higiene mesmo pessoal Até o presente foi constatado quantos casos do Covid-19 em Tapera? Tem conhecimento? 22 casos 22 casos E 19 suspensos Ok, muito obrigado, tá? Tá Tchau Tchau E vocês, tudo bem? Tchau Estão na luta, não é? Tá certo, valeu Bom trabalho, bom trabalho É importante esse trabalho de conscientização É, rapaz, olha aí Colocando álcool gel Hein? Tem muita gente que passa despercebido, né? Isso, é, passa despercebido Vamos seguir aqui, pessoal, mostrar a feira O nosso povo, nossos conterrâneos Nossos conterrâneos que estão em outros estados Mostrando aqui a nossa feira, feira livre Em São José da Tapera, né? E a gente percebe que as bancas estão com distanciamento De dois metros uma da outra, né? É bom, é importante seguir, né? Esse distanciamento Porque é um caso sério Tudo bom? Tudo bom, Silvinha? Silvinha, você foi fazer a feira, foi? Fui Ô, Silvinha, mas muito cuidado, né? Muito cuidado Porque você sabe todo dia os casos aqui estão aumentando, né? Está aumentando, realmente Aí a gente tem que ter muito cuidado Tá bom, Silvinha Toda hora está passando álcool nas mãos O cuidado é cem por cento Ô, Silvinha, e evitar levar a mão rosto também, tá? Com certeza Pode passar, o cabelo não passa a mão não De jeito nenhum É, realmente Valeu, Silvinha Bom trabalho, boa sorte, tá? Pra você também, irmão Obrigado, Silvinha Eita, pessoal Aqui, tudo bom? Pessoal na feira Tá vendo aqui, minha gente? Ó, aqui tem o melão Aqui tem maracujá Tem o tomate Tudo bom, Cidão? É o Cidão, né? Fala pra minha banca da Aixa Ah, tá na... E aí, tudo bom, garoto? Muito bom Como é que tá, rapaz? As vendas hoje Hoje, os feirantes são todos de São José da Tapera, né? Não tem feirantes de fora não hoje Isso, não tem feirantes de fora não Tem não, né? Mas tá bem, graças a Deus A venda fluindo Foram feitas uma organização aqui De mais ou menos 3 metros De distância de um feirante pra outro Respeitando aí o isolamento social E tudo certinho, graças a Deus Ok, tá vendendo bem hoje? Vendendo bem, pessoal comparecendo bem Pessoal todo com máscara, tudo certinho É importante seguir essa determinação, né? Da Secretaria de Saúde, do município, do estado e da Organização Mundial da Saúde, né? É isso aí, as leis foram feitas pra se cumprir, né? E a gente, como cidadãos que somos, temos que cumprir as leis Ok, muito obrigado, bom trabalho E vamos mostrar aqui, quanto é que tá o preço da cenoura? 5 reais o quilo 5 reais, né? Certo, e aqui é o que? Macaxeira, é? Macaxeira, 3 reais o quilo, já descascado 3 reais E a cebolinha, tá quanto a cebola? A cebola tá 6 reais o quilo Ah, e o tomate? O tomate tá 5 reais 5 reais o tomate, né? Tá bom Tudo bom, você? Tem uns naturais aqui, ó Aqui é tudo natural, né? E o limão, tá quanto o limão? Limão, 2 reais de pacote Rapaz, disse que nesse tempo de pandemia, disse que é bom o limão, né? O limão, a manga, o abacaxi, a laranja, né? Aí tá quanto o limão? 2 reais de pacotinho, Macaxeira 2 reais, né? Rapaz E aí nós temos o coentro natural produzido aqui na região É o coentro aqui da região? Isso, produzido lá na nossa roça E o pimentão tá quanto, o pimentão? O pimentão é um real unidade Também é natural, sem veneno Ah Produto orgânico A manga tá quanto? A manga é um real unidade Também produto orgânico sem veneno Ah, que bom, rapaz Tudo orgânico, esse lado aqui é tudo orgânico, né? Isso, essa parte aqui é orgânico Tá bom, boa sorte, viu, meu irmão? Bom trabalho Valeu Obrigado Obrigado Obrigado, obrigado O pessoal da igreja, né? Acredita o que é Olha Olha O pessoal da igreja ali Tudo bom? Ô Brasil Olha Vamos mostrar ali É o pessoal da igreja É Tudo bom? Aí o pessoal do Biscoitinho Tudo bom, meninos? Aí Como é que tá a feira hoje? Tá bom? Tudo bom? Bom dia Tá a primeira Você é o? É o Márcio É o Márcio E aí Márcio, quanto tá o pacote do biscoito? Tá um real e vinte e cinco Um real e vinte e cinco, é? Pacotão Qualquer um, qualquer um aqui Qualquer pacote A banca toda A banca toda Um real e vinte e cinco, é promoção Promoção Valeu, um abraço Boa sorte Boas vendas, tá? Obrigado Obrigado Vamos lá Vamos seguindo aqui, pessoal Hoje é feira livre E o pessoal Estão seguindo aí a determinação É Do distanciamento E é importante a gente seguir Porque não é brincadeira não Ninguém brinca aqui Não é brincadeira não, viu? Ó os homens aí Tudo bom, pessoal? Tá na luta Estão na luta aí, né? Organizando Fazendo trabalho de conscientização, né? Que bom E o pessoal da igreja Estão ali também, não é? Justamente, mano É, deixa eu ver aqui Vamos falar aqui com... Eu sou bem que que me falo Tudo bem e você? Tudo sim, mano Estão continuando o trabalho de orientação aqui com as pessoas do município, né? Estão sim, levando a frente Infelizmente, a gente apresenta 22 casos Mas as pessoas não se conscientizam em ficar em casa e fazer a sua parte A tendência não é parar A tendência é sempre crescer esse número Mas, infelizmente, se todos não fizerem a sua parte Não vai adiantar absolutamente, praticamente, nada Porque se nós fizermos a nossa parte vai ser mais fácil E vai ser mais fácil também disso tudo amenizar Mas, se a gente não fizer, só vai piorar e se prolongar cada vez mais, infelizmente É importante seguir a determinação do governo, né? Da Secretaria de Saúde Mas você continua aí orientando o povo, né? Com o trabalho de conscientização com o pessoal Tem quantas pessoas trabalhando com você? Hoje a gente tem 30 pessoas trabalhando Durante a semana, né? Nosso trabalho é de segunda a sábado Durante a semana nós estamos nas ruas A partir da semana que vem O nosso trabalho também vai se estender aos estabelecimentos essenciais Como mercado e padarias Também vai estar nesses lugares Vamos fazer também algumas ações pontuais nas ruas Passando com o carro de som Passando com as pessoas entregando conflitos Com informações sobre sintomas Sobre onde e em que superfície o vírus tem mais vida Porque nós sabemos que o vírus Tem um potencial vírus muito grande É exemplo do vírus Fica quatro dias no vírus Quatro dias, né? Na cerâmica, cinco dias Que Deus tem poder A Bíblia diz que muito antes de nós abrirmos a nossa ponta Para pedir qualquer coisa a Deus Ele já sabe Eu vou trovar meus joelhos Aqui no chão Não para chamar a atenção de ninguém Não preciso disso Deus conhece o meu coração É porque Eu reconheço a minha insignificância E eu vou me ajoelhar Como forma de humilhação Diante de Deus Para clamar a Ele Por um mundo melhor Para clamar a Ele Pela cura Dessa pandemia Desse vírus Deste mal Que está assolando a nação Pai Em nome de Jesus A tua palavra diz Que tudo que nós pedimos Em oração Crendo sendo no nome de Jesus O Senhor nos atenderá Tu sabes meu Pai Que eu não sou digna De estar aqui Eu sou falha Sou uma pecadora Mas diante do teu filho Jesus Cristo Eu venho aqui pedir o Senhor Pelo povo aqui de Itapera Pela nação Pelos governantes Senhor Ai Espírito Santo O povo está Senhor Com medo Desesperado Pais que não foram ver Seus filhos Nem filhos Foram ver os seus pais Mas Espírito Santo Nós clamamos a Ti O povo dessa feira Está clamando ao Senhor Porque a tua palavra diz Se o meu povo Que se chama pelo meu nome Você tem chamado por Deus Então você é povo de Deus Ele diz O meu povo Que se chama pelo meu nome Se humilhar E orar a mim E se converter nos seus maus caminhos Eu os ouvirei do céu Perdoarei os seus pecados E sararei a terra Deus eu peço no nome de Jesus A misericórdia do Senhor Os hospitais não cabem mais Os médicos já não sabem mais o que fazer É médicos Adoecendo Morrendo Mas o Senhor Jesus Vai além de toda medicina O Senhor é o remédio O Senhor Jesus É a vida que o homem precisa A doce mas forte Pai Toca naqueles que estão nos hospitais agora Estão com insuficiência respiratória Os médicos não podem fazer nada A medicação não está surtindo efeito de nada E a terra está em desespero Mas nós te clamamos agora Nós te pedimos em nome do teu filho Jesus Senhor Acaba com essa praga Acaba o que você precisa fazer Se humilhar diante de Deus O que você precisa fazer homem É se arrepender dos seus maus caminhos Se converter Isso não é pesado para você fazer O teu Criador Tem contemplado Tantas desgraças Absurdo que há neste mundo Oh Espírito Santo Deus permitiu esta praga Para que você acorde Porque Jesus está voltando Jesus está nas portas Acorda Acorda povo de Deus Busque a presença de Deus Se arrependa Olha aí onde você está Pode pedir perdão Diga Senhor Eu sou tão falho Tão insignificante Mas eu te peço perdão pelos meus pecados Senhor Salva a minha família Protege o meu filho Protege a mim Senhor Envie os anjos do Senhor Sobre a tabela Sobre os quatro cantos Dessa cidade O anjo com a espada de fogo Para repreender o espírito da morte Para repreender o espírito das drogas Para repreender toda a pandemia Todo o mal Que tem assolado as famílias Oh Deus Eu clamo a ti no nome de Jesus Porque todo o poder foi dado ao nome de Jesus Jesus tem poder Sobre tudo e sobre todos E não há outro nome Igual a este que tenha poder Para ressuscitar mortos Para fazer o impossível acontecer Deus eu peço no nome de Jesus Abençoa os comerciantes Abençoa o teu povo Que está aqui trabalhando Protege ele e as suas famílias Tu és a nossa imunidade Jesus Tu és a nossa imunidade E que todo o mal Seja reaprendido Seja abolido pelo poder Que é do nome santo E poderoso do Senhor Jesus Pai Eu profetizo Que tudo isso vai acabar Porque o teu povo vai te buscar Esse povo que chama pelo teu nome Eles vão se converter Eles vão se arrepender Para que o Senhor venha sarar a terra Que está doente Desde já eu agradeço a ti Agradeço o Senhor por tudo que o Senhor é Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo De Deus E aquele que crê Diga bem E graças a Deus Aleluia Eu vou pregar agora aqui uma palavra forte Que está em segunda crônica Capítulo 15 Versículo 5 Tem muitas pessoas que tem a Bíblia em casa Mas colocar ela em cima das tantas do Pai Mas colocar ela em cima das tantas do Pai